O que que é isso? O que que é isso? É um fio de cabelo seu? Que nojo. Que nojo! Desculpe, foi um acidente. Isso não vai se repetir, senhora. Não vai se repetir mesmo, sabe por quê? Porque você vai cortar esse seu cabelo. Voga! Quem serve comida não pode ter cabelo comprido. Eu não vou cortar o meu cabelo! Tudo errado com esse cabelo seu, hein? O tamanho, a cor, tá tudo errado. Você não fica bem, Loura, não? Vamos escurecer esse tom também. Você tá passando dos limites, hein, garota? Quem tá passando dos limites é você! Me chamando de você, me chamando de garota, me questionando. Olha aqui, eu tô perdendo a paciência. Talvez seja melhor eu entregar logo essas fotos pro Tufão. E me ver livre da sua presença de uma vez por todas. É. Talvez seja melhor mesmo. Gente. V falandoass seja melhor mesmo, olha aqui. Amém. 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 Cala a boca! Cala a sua boca! Salve! Vou falar a verdade... Hein? Não ficou ótimo? Ai,报í. Você acabou comigo!? Essa não sou eu! É outra pessoa mesmo. Mas está muito melhor. Loura, é uma cor muito vulgar pra você. Você tá ótima, morena! Tira isso de mim! Você tá ótima! Eu quero meu cabelo! Ai, Carminha! Eu quero meu cabelo de volta! Você tá falando um detalhe! A vida é muito mais do que isso! Que meu cabelo! Que cabelo, 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 calma! O que você quer fazer comigo, menina, pelo amor de Deus? O que você quer fazer comigo? Você quer me matar isso? Você quer me matar? Eu não mato ninguém. Eu não sou bandida, eu não sou marginal. Você sim, você é tudo isso. Você roubou, matou! Você me jogou no lixo! O que você quer, menina? Pelo amor de Deus! Fala! É pouco! Acaba com essa tortura! Acaba! Morte é pouco pra você!